Luna agora é fisioterapeuta de Theo, o enteado da mãe dela. Você disse que a sessão vai ser no spa? É, parece que o Theo prefere. Então é melhor você esperar por ele lá mesmo. A sala é pra uso apenas da minha família e dos meus convidados e você não é uma coisa nem outra. Amanhã. Por que você se tornou essa pessoa, mãe? Salve-se, quem puder.